Vamos lá, seu peixicha, vem aqui a devagar Se o fim experimentar, se você vai querer comprar Vamos lá, seu peixicha, vem aqui a devagar Se o fim experimentar, se você vai querer comprar Nós estamos sendo acompanhados agora nesse período do seminário pelo padre Marco Marelli que é natural da Itália e desde quando ele assumiu a formação no seminário que ele introduziu essa arte do teatro dentro da vida do seminário mesmo Então todos os anos nós preparamos algum espetáculo Esse já é o segundo que eu participo e tem sido uma coisa muito boa, muito construtiva na nossa caminhada, na nossa formação como ele mesmo sempre ressalva Cristo eu te amo, és o nosso rei Creio que você é Deus, me diz que eu me salvei Cristo eu te amo, és o nosso rei Creio que você é Deus, me diz que eu me salvei Veja, isso engrandece ainda mais o propósito de você Exato, é uma das ferramentas com que a gente vai aprendendo também a lidar com o público vai aprendendo a ter mais dinâmica, inclusive para poder trabalhar essa arte nas comunidades em que a gente passa O mais famoso homem superman Todo mundo espera, rocha lá não for mentira Mas tenho certeza que pode arrasar Todos os incrédulos Se você irá mostrar Que pode andar sobre as águas do mar Bora Jesus Cristo, meu rei Está sendo uma grande satisfação, Rivan, participar desse musical tão importante Já vem aí sendo trabalhado há bastante tempo A gente vem ensaiando há bastante tempo E é uma grande satisfação cantar na igreja para a gente Eu acho que a maior parte dos atores que estão hoje aqui com a gente Já cantam na igreja, além dos seminaristas Então está sendo maravilhoso, está sendo uma grande satisfação Apresentar Maria Madalena nesse espetáculo Eu não sei como amá-lo Como devo tratá-lo Eu mudei Como eu mudei Assim como estou Olhei pra mim Não me reconheci Nossa, totalmente de puro aprendizado aqui com o Padre Marco e toda a equipe Realmente um desafio muito grande que a gente abraçou E que só está vindo acrescentar também na carreira como músico, como intérprete Assim, é uma sensação de muita realização De estar desenvolvendo esse trabalho tão bacana Deve entender Jesus Qual é a nossa acusação Que você é filho de Deus Então me diga se é verdade ou não É um momento muito marcante pra todos nós Inclusive pra quem assiste a essa peça A gente ensaiou, teve uns 3, 4 meses de ensaio antes de estar aqui apresentando E a gente espera poder passar a mensagem Que é a proposta que foi feita E a mensagem que será dada Seja positiva pra quem assistir Toma e comei Este pão É o meu corpo Com essa história de vir agora, né A torre, enfim Tudo vale pra realmente passar essa mensagem É, com certeza A obra do Padre Marco aí Propôs o convite pra cada um de nós Nós estamos aqui, aceitamos E estamos fazendo com bom gosto Pra todos ficarem envolvidos com a história Ouça então toda essa canção Para dar louvores ao Senhor Pois se suas vozes restiverem em silêncio Até as pedras vão, vão entoar Primeiramente é encontrar Cristo de maneira muito humana Porém, no caminho do espetáculo Cristo também vai compreender que a sua vida é para oferecer-se Então passa de um nível humano A um nível de entrega total como oferta a Deus E de repente Muitos homens a gritar Cheios de raiva Com vontade de matar O porém é uma peça extraordinária Tem 50 anos O fato é que não tem vestuário Porque não tem tempo Esta peça, não tem tempo Tem somente algumas caracterizações Mas é por isso que o vestuário de hoje Para dizer Cristo Continua a falar também As pessoas de hoje Jesus Cristo Valeu a pena Seu sacrifício Jesus Cristo Superstar Porque morreu para nos salvar Jesus Cristo Superstar Porque morreu para nos salvar Pai Em tuas mãos Entrego O meu espírito O meu espírito Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti